Salve meus queridos Zé, tudo beleza? Com cada um de vocês aqui que tá falando é o Zé E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Esse vídeo aqui é muito especial porque vamos mostrar e falar dele, o campeão do The Voice Z5 Ele que veio com uma música do Asta, maravilhosa Se você perdeu, vai lá na live do The Voice Zé, ele foi o primeiro? Ele foi o primeiro? Eu não lembro em qual colocação ele entrou Mas estamos falando do Hertzeguique, eu acho que é isso, Hertzeguique É um nome bonito, mas complicado, mas canta demais, mano Eu só vejo, ó, progressão, ó, ó, subindo Então vou trazer dois sons dele aqui pra gente dar uma olhada Eu tô muito curioso porque as duas músicas são de coisas e personagens icônicos E, mano, pra mim, muito foda E você, meu querido, que é um Zé bravo realmente, nervoso, que tá sempre com nós Já sabe o que tem que fazer Se inscrever aqui pra ajudar nós? Sim Só que agora eu vou pedir pra você ir lá no canal dele e se inscrever lá Ele, nesse momento, tá com 800 inscritos A ideia é fazer ele pegar um K pra dar aquela moral realmente Pra ver se o YouTube dá uma empurrada Porque talento tem Uma voz incrível, puta que lá, merda Que trabalho maravilhoso aquela música do Asta Tanto que eu já peguei pra escutar Tá na playlist Então, ó, você não vai se arrepender, cola com nós Vai nos vídeos aqui que a gente vai assistir Comenta, vim pelo véio Vim pelo véio do Zé Pá, sei lá, fala qualquer coisa Avisa que nós tamo indo lá por culpa do The Voice Zé Por culpa de nós Demorou? Vamos começar com essa aqui, ó Minha alma resistiu Hollow Knight Hertzigic, produção do Phantom E logo depois, vamos com um novo laço Coragem, o cão covarde Mano, isso aqui, cara, que maravilhoso Hertzigic com produção do Keman, é isso? Keman? Keman Não tem um acento, né? Keman Enfim Vamos nessa em 1, 2, 3 Vai Ao vencedor do The Voice Z5 Só desejo realmente sucesso, mano Vamos agora apreciar Hollow Knight Mas que lugar sombrio Em minha mente um vazio Minha alma resistiu Não é à toa que ganhou, né, meu vó? O que? Eu vou fazer minha parte Eu sou o Hollow Knight Olha os laranjas, você foi consumido Não adianta, você não tem mais brilho Como que só tem 800 inscritos? Mas As unidão nos consome Repleto de ódio Mas Quem transformou você Em que lugar sombrio Em minha mente um vazio Tá, agora eu já não sei qual que eu gostei mais É só no Astas Vai Cara, velho, ele usou light pra rimar com Hollow Knight Sentimentos Eu não sinto nada Eu queria poder Eu queria fazer Toda a diferença pôs no fundo um sinal De um sentimento esquisito e ser tão real Uma saudade Mas não sei o que é Realidade É que eu tô de pé O meu próprio pai me descartou Junto de meus irmãos Toda a dificuldade que eu tive que fazer Mano Foi sobreviver Mas que lugar sombrio Em minha mente um vazio Minha alma existiu Vai, vem Recebi I'm going After my life Ah Mano Essa parte ficou muito foda Eu sou Outro que nasce Só tenho que deter Você Vai Mariposa Dois Ah Se prepare Que vou derrotar O meu irmão E chegar Tão longe Quanto imaginei Hornet Vamos lutar contra ela Só tenho uma chance Então não vou deixar Ela escapar Mas que lugar sombrio Irmão Ai cê me fala Mereceu ou não mereceu Minha alma existiu Porra mano Essa é a ideia Do TheBoyZero Recebi Tak Porra Muito foda I'm going After my life Eu vou fazer Eu acho que o Luiz vai reagir essa aqui também Ele vai tomar uma surpresa É Eu sou o Hall of Night Todos a salvo Eu cumpri meu papel Tô vendo tudo desaparecer Todos podem viver É Eu sei o que song Nós aqui esperando né Caramba eu até saudade em Hall of Night mano Não tô nem zoando Arradia ainda Pausa Essa aqui foi Essa do Asta aqui ó Se você não escutou Sério Brincadeira Sem brincadeira nenhuma Vai lá e escuta essa música do Asta dele Ou então você já vai no canal Dele que vai tá aqui na descrição Tá o canal A música Mano se inscreve lá e escuta Que bagulho foda A voz Agora falando diretamente com você Heart Sem zoeira nenhuma A sua voz é muito foda Ela é boa Ela é gostosa de se ouvir E mano Você Nessa do Asta Deu pra ver que você tem Potência vocal E ao mesmo tempo Nessa aqui agora Do Hall of Night Cara você manteve aqui ó O clima realmente Do cavaleiro vazio irmão Tá ligado? Ficou muito foda Mandou um inglezinho ali Pra dar uma rimada com o Knight E tal Mano Genial Eu paguei o pau mano Eu novamente falo Muito merecido Ter vencido Puta que lá merda mano Parabéns meu querido Porra Eu que ri aqui ó Ha 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 Agora vamos pra essa aqui Que é do Coragem O cão covarde Que ela é mais antiga Vamos ver se mais antigo Ainda tinha qualidade Ou se realmente foi uma evolução Essa... Eu peguei essa mais antiga Tinha mais... Tinha outras Mas essa aqui é por causa do... Do Coragem mano Aí me pegou no coraçãozinho Tá ligado? Então vamos dar uma olhada Você já vai se inscrevendo Ajudando nós aqui A pegar os 100 mil E você vai lá também No canal dele Tá no canal do Hert Se inscreve E comenta lá Vim pelo véio Demorou? Então vambora 1, 2, 3 Vai Letra e voz Letra e voz foi pelo Hert Instrumental do Keman Roost Gain Produção Baseado no Courage The Coral Gly Dog Olha a voz desse esse maluco Mas não tô sozinho Eu tenho uma nova família A minha família Ela já se desligou Todos esses monstros apreciam meu terror Com coragem Com coragem Em meus olhos esse mundo já não tem mais cor Pois é todo dia como um conto de horror Com coragem É o cão coragem Caraca, eu tô? Coragem A minha vida desde pequeno era meu irmão Até que aquele doutor foi separado Meus pais Perdidos A historinha do coragem Ah Muriel Alguém me encontrou Agora um novo laço Tudo se formou Com apenas um abraço Alienígenas Nostros exaustos Não pode ser real Sobrenatural Sobrenatural Capturaram ela Mas eu vou ajudar Ela é minha família Quando eu precisei Ela estava lá É só Muriel Eustácio Que lá É só Muriel Você me acolheu Virou a minha mãe Sempre me tratou bem Por isso eu vou cuidar De você A minha mente Ela já se desligou Todos esses monstros Apreciam meu terror Com coragem Com coragem Com coragem Com coragem Em meus olhos Esse mundo já não tem mais cor Pois é todo dia Como um conto de horror Com coragem Com coragem Com coragem Com coragem Com coragem Caraca O Heart Virei teu fã Real irmão Eu já tinha amado Eu só do Asta Essas duas aqui agora Fecharam a tampa Aqui da minha pausa Mano tem até Gravity Falls Aqui perdido também Parabéns irmão Só isso que eu queria dizer Eu não entendo Eu não entendo real O porque Que você só tem 800 inscritos Não entendo Tá Se eu soubesse A fórmula mágica Eu falaria Mano É isso que tem que fazer Mas eu não sei Então Realmente Povo Se vocês escutaram O que eu escutei E gostaram Vai lá Dá uma moral Se inscreve Vamos fazer Pegar um K Pelo menos um K Pra valer a pena Realmente Mano Tanto o The Voice Como ele tem ganhado Porque isso aqui Não pode só ficar Em 800 inscritos Pelo amor de Deus Parabéns meu querido Cara não para Tá Vai firme Continua Volta no próximo The Voice É Coloca Faz uma música nova Melhor E ganha de novo Você vai ser o primeiro bicampeão Que até agora Não teve nenhum bicampeão Só teve campeões Campeões e campeães Teve vários aí Agora bicampeão não teve Será que é tu? Faço ideia Mas eu tenho Eu acho Vou ser um forte candidato Se continuar Mano Dificilmente alguém te pega Muito obrigado pela presença de todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou Tchau 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 Tchau